Onde estão aqueles olhos que eu busco pelo mundo afora? Quando amanheceram-te eu só vou igual Onde estão aqueles olhos que eu trago na imaginação? Sou brilho e batiu meu corpo e meu coração São as luzes, são as luzes, me descei no céu, não sei São castanhos daqueles olhos que eu amei São as luzes, são as luzes, me descei no céu, não sei São castanhos daqueles olhos que eu amei É isso aí, vamos lá